Que a paz de Deus, o formador e regedor de todas as coisas, e a de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam em teu coração, e que o Espírito Santo governe toda a tua vida, administrando-a com a autoridade celeste, iluminando aqui neste mundo todos os teus esperançosos e motivados passos, a fim de que recebas ao longo da caminhada inúmeros livramentos contra as ciladas e laços covardemente armados por teus adversários, e que também, seja noite ou dia, neste mundo de trevas, obtenhas de Cristo, que é o farol divino, a mais clara e límpida direção para cada um de teus muitos e valiosos dias de vida, que, apesar das lutas e provas que tens enfrentado, não venhas a desistir de nenhum dos sonhos que em ti alimentas, crendo piamente que anjos caminham ao teu lado e, ordenados por Deus, te ajudarão a realizá-los, trazendo para os canteiros de tua existência o alegre e colorido da felicidade e o perfume de belas e delicadas flores de fé e de esperança, e que sejam também flores de paz e alento para a tua alma, aquelas que só enraizam e brotam em corações que verdadeiramente cultivam o amor fraternal, o otimismo e a perseverança. Portanto, sabedor que és possuidor destes raríssimos e maravilhosos componentes, segue firme a tua marcha e, confiante, combate o bom combate, pois muito em breve, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, uma esplêndida e aguardada vitória conquistarás. Desta forma, cantarás harmoniosos cânticos de louvores ao teu excelso Criador, que é o Senhor dos Exércitos, tendo teus lábios adoçados pelo mais puro e legítimo mel, que aqui nesta baixa terra será sobre ti derramado pela potente e amorosa Palavra de Deus, aquela que, virtuosa, desce dos céus. Criador 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 Obrigado.